O forró daqui é melhor que eu tenho Sanfoneira muito melhor Com moreninhas da metetira Na brincadeira levanta fogo O animal ninguém cochila Chega faz fila pra dançar Tá pra entrar nas raízes Tá proibido cochilar É 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 proibido cochilar Vocilar E proibido cochilar rearrange Poeira sogo sua peça Pode viver um sol raiado Não se tanto MANDERBA NÃO Ê Ê